Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do T'Kog aqui no canal do Zang Na última parte a gente começou a atacar a região de Averlande que retornou para a gente fazer a missão de busca dele E aqui em cima a gente está indo com o exército do T'Kog e encontra o exército do Mastin, o Vashnar e o do Corvo Eu queria poder recrutar esses senhores estilosos assim mas felizmente o jogo não me permite A primeira coisa que eu vou fazer aqui é atacar a Averlande que eu falei que eu queria ver o nosso Kihar em combate Mas deixa eu ver aqui o ponto do nosso mago, vou colocar esse aqui que dá ataque corpo a corpo e vou colocar reconhecimento No próximo nível eu pego a carruagem com ele Me falaram que dá para colocar o Sotir numa carruagem né Assim que ele subir de nível eu coloco, que eu realmente esqueci Tá colocando o ponto e outras coisas Mas sem mais delongas vamos atacar aqui Tem até uma galera para a gente matar mas... Pode ser bem tranquilo, vamos lá Beleza, começamos com 16 lindos de magia, tá ótimo Mais uma cidade custom aqui, o que é bom para a gente entrar com os mamuts e os arquivos deles não tem muito para onde correr Então vai lá Kihar, você tem uma penca de magia, duas de aras inclusive Joga uma bola de fulano naqueles arqueiros para precisar prender Se você acertar ainda, parabéns, a bola faz curva né Ela vai pegar os arqueiros lá, vocês vêm para cá Vou colocar esse pistoleiro aqui mesmo Porque assim que a gente descer eles não vou ter para onde correr Todo infantil ali entrando aqui Kihar, tadinho, ele tá sofrendo Vamos usar um peito das sombras aqui onde está a galera aglomerada Vamos lá Vamos aqui Kihar A área não é muito forte em... Muito forte E deu branco para quem eu ia falar Em ataque corpo a corpo né Porque ele tomou bastante dano aqui Ele demorou pra caramba para castar o relâmpago aqui Galera até saiu de perto Vamos deixar a infrateria chegar mesmo E depois a gente cuida com... Vamos lá Vamos lá E aí Põe o Kihar pra descer aqui e brigar Por isso que eu estou jogando magia aí meu filho Vamos até pro nosso mamute Feito o Kiharu até Pra se divertir, deixar ele Precisa para o Axe Posiciona-se Pessoal Seja o Kiharu Seja o Kiharu Peça um pra eles Então vocês aqui, vêm aqui, entrem aqui e brigarem com essa galera Um mamutinho também O outro mamutinho pode tentar pegar os pistoleiros Kiharu vem pra trás Você vai esperar a galera se aglomerar aqui e a gente usar magia de novo Então o Multifakers erram A galera é o suficiente Acho que sim né O Kiharu Mais uma magia ali embaixo E isso acho que vai matar todos eles A Cava da Sombra já não se mexe Ela fica dando dano parada Como não tem pra onde eles ir Eles vão sofrer um pouquinho Deixa quieta esses pistoleiros aí Continua perseguindo esses arqueiros Que uma hora a gente consegue matar eles O Kiharu vai pra cima dos arqueiros Kiharu Pra cima desse cara aqui Capitão do Império O Sotir também O Namut também Se esse capitão aqui morrer a gente ganha O Dragão tá bugado, não consegue descer pra atacar Não conseguiu Ah, conseguiu Deixa isso pra eu morrer Nossa, me deu uma porrada aqui agora Não conseguiu Tem bastante galera da Verlândia Vamos usar essa magia aqui Vamos usar essa magia aqui Vamos usar uma bola de fogo Pra finalizar eu cair duas magias Agora sim eu dou a batalha com um encerrado Agora sim eu dou a batalha com um encerrado Agora sim eu dou a batalha com um encerrado Tore enquanto estável Beleza, vamos Devastar para Serpente Devastar para Serpente Um povo voado Para devastar do Império Que é Piteldorf Heron ainda não vai avançar nesse turno Então vem até aqui E isso aqui Trog, você tá pertinho Já do exército Do cão Ou do mastinga Então vamos fazer o seguinte A gente quer que você venha até aqui Você vai acampar Pra gente ganhar esses bônus aí Vamos ganhar mais 10 de liderança E mais 10 de defesa qualquer coisa Então se o mastilha Ele vai tentar com a gente Porque ele tem alcance pra fazer isso A gente vai lutar Então aqui a RF Kauf subindo de nível aí Acho que eu vou colocar Esse hit aqui Que melhora Bônus de vestida Ou não Estranho é que não aumenta nada dos Trolls Só dos outros monstros Estranho é isso Mas se não, não compensa fazer então Melhoria tipo voado Montgromade Montgromade Melhoria esse aqui primeiro Que dá dinheiro Melhoria esse aqui também Eu vi aqui em Fior de Gelo de Caioca Que melhoria a cidade pra viver o máximo desbugou Então eu posso construir agora nos Outros slots Mas agora eu vou só passar Um gringo ali fazendo cerco em Montgromade Deve ter Skavens ali Vamos dar uma acelerada aqui 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 Eu vou passar ele lá pra aqueles Orcs que eu falei que eu ia mandar Antes que eles virem um problema maior do que já são pra mim Mas por enquanto eu tenho que devastar as cidades aqui Pra cumprir a missão do Trollhubi Eu tenho quase certeza que o Mastinho vai querer me atacar agora E até o exército do Corvo chegar e eu consigo me curar Eu tenho duas batalhas seguidas e ia ser triste Ele veio pra cima e tem bastante unidades do caos Dois canhão inclusive Canhões Quatro escolhidos O que vai ser chato de matar Mas tem dano perfurante aqui Ele tem bastante unidades do caos Ele tem monstros Então talvez não seja um problema Ele também tem monstros E o Trollhubi é um dos maiores monstros O que vai me ajudar bastante também O senhor desse tá nível 40 Esse bug do 93 continua Pelo menos eu acho Provavelmente ele tá muito mais forte que o normal Porque ele tem 63 pontos E aí realmente parece que ele tá nível 93 Enfim, vamo lá O plano é lutar contra um exército De unidades do caos Eu sempre derrubar o Cranhão dos Infernos o mais rápido possível Então vou colocar meus Infantarinhos um pouco pra trás Assim a gente também dá tempo do Cygor atirar Enquanto o Cranhão dele se movimenta Pra atirar na gente Eu vou levar meus lobos pra franquear eles Trollhubi aqui Scope Lobos aqui Ragnar aqui Trollhubi no meio Cygor bem na frente Caçadores de Azagai aqui atrás Possivelmente Eu usarei vocês pra franquear se tudo dê certo Meus lobos Podem ficar Aqui pra direita Quem falta é o nosso Mago Carruagem Fica aqui atrás escondido Enquanto a gente faz o plano dar certo Tá Já quero mirar nesse grupo de escolhidos aqui Com o Cygor Porque eles vão ser os mais chatos Então vamos lá Os Canhão da Inferno estão na esquerda Toma Tem Cavaleiros do Carlos na direita Cavaleiros do Carlos na esquerda Mas acho que vai ser mais fácil Se eu vir por aqui Com os meus cachorros O Canhão já está com alcance da gente Eu só queria que o Cygor acertasse Essa pedra com mais precisão Joguei no meio Onde tem mais gente agora Boa Agora um pouco ali naqueles escolhidos A munição dele não é tão grande Que é uma pena Tá meio que tô de saco cheio de ficar aqui esperando Então Drogue você vai brigar com o cara ali De cara Vou até pausar pra galera não iria muito adiantado Vocês vêm pra cá brigar aqui Vocês vêm brigar aqui Vocês aqui Vocês aqui Não vou ter espaço pra flanquear né Mas Vamos ver aí o que a gente consegue fazer Vocês vão pegar o Gigante do Caos Vocês aqui a Cria do Caos Vocês aqui Scalpelobos Vem pegar os Cavaleiros do Caos E é isso aí Vocês podem ter que acertar o Gigante deles Nosso Mago pode ir lá pra cima também Vem pegar os Cavaleiros do Caos Isso aí Apresenta Brumar E vai pegar oque É isso aí O que é isso aí E vai pegar o L do Caos E vai pegar o L do Caos E vai pegar o maquete O senhor deles está fugindo do Trogue e aí fica meio difícil Vamos ajudar aqui contra os cavaleiros do caos Ele quer tentar pegar meus cachorros ali Ok, Saigur vem aqui brigar com os guerreiros do caos agora do mano a mano mesmo Agora que você já matou por causa de toda a munição Os Trogue não vou ter dificuldade nenhuma bater nos colhidos aqui Mas eles também vão apanhar bastante, afinal os colhidos são a infantaria mais forte dos guerreiros do caos O gigante aqui do caos também vai dar um pouquinho de dano na gente Mas é bem provável que a gente leva vantagem pela qualidade de infantaria Então eu quero agora um lobo em cada canhão O Trogue vem brigar aqui, vocês aqui, vocês flanqueias do caos aqui Estou deixando o slow motion para dar para a gente ver a batalha com calma Sem nos preocupar muito Dano perfurante no flanco vai ser um dano absurdo para eles O senhor deles não quer brigar com o Trogue Está ainda atrás dos meus cachorros Aparentemente a gente só está perdendo aqui Mas chegou mais uma idade para dar uma força agora Vou voltar com esses Trolls aqui Vou deixar só os caçadores de azareia brigando Você ele também pode voltar Vou jogar Vou jogar uma magia aqui E assim eu vou jogar Esse aqui também Que é um debuff E assim que eu castar essa eu vou jogar os cachorros Então vou esperar Vamos aí Tem que ser tudo cronometrado Vamos ver os Trolls correram Talvez eu nem consiga acertar o cachorro direito Mas vamos ver Eu vou pegar uma galera aí Os cachorros vieram aqui Arrebentando já Trogue vai brigar com o cara ali Antes que ele fuja de novo Saigor chegou aqui Agora vai ficando pegado no chão Mesmo sem unidade Sem munição ele ainda é muito forte Vocês podem flanquear aqui Vocês também Infelizmente o campeão do Mastin Que veio desafiar o Trogue Está correndo dele Agora vou ver se o Gigante deles morreu aqui Agora vou ver se o Gigante deles morreu aqui Morreu Ele estava no chão É bom saber Mas eu só não teria nenhuma chance de continuar meu querido Mas eu não vou deixar ninguém adcaparar o churro de vocês Quero vocês brigando sozinhos Só tem você agora para brigar Então você tem chance Na verdade tem as crias do caos ali também Mas eu acho que você morreu agora É Trogue, menos um desafiante hein Eu vou perseguir né Porque eles me atacaram Então não tenho certeza que o Trogue vai sumir É Trogue, menos um desafiante hein Esses ai não vão voltar Esses ai não vão voltar Esses coelheiros do caos eles não vão cansar Eu tenho que pegar essa galera Passar um carro de som na rua Ignorem Eu vou dar uma acelerada aqui Isso ai, tem que tirar o doendo Eita Promoção de massa corrida para quem quiser Beleza Ele já perseguiu Aqui também Vem aqui pegar uns guinheiros do caos agora Vocês aqui Se bem que ele já vai morrer todo mundo também né Aqui já deu Ele vai morrer todo mundo agora Quantos tem desse daqui? Dois, vai sumir então tchau Vitória acirrada Beleza, vamos sacrificar os prisioneiros Com vingança por eles venerarem outro deus Além do nosso A desafiante do coro tá meio longe ainda Então não é preocupação Ok Obdervei uma armadura Escudo encantado A frente do escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu oportunidade ganha a proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Até cumprimos a missão aqui Acho que eu não li isso aqui né O campeão do Mastim O campeão do Mastim Vashnar foi invocado pelo mestre dele Vossos ofendeu ao mostrar fidelidade a outros Tras decidir enviar força máxima para atacá-lo Este guerreiro imaculado está aqui por um único motivo Derrotá-lo Dono de uma sede insaciável de lutar e de uma devoção inabalável aos mestres Será difícil vencer esse campeão Pois é dos seguidores desse guerreiro imenso Se compartilhe da mesma sede de sangue dele Derrocha-se o campeão Mostra que seu destino não está nas mãos dele E que qualquer inimigo enviado contra você Está fadado a fracassar Opa, peraí Apareceu uma missão para derrotar um cara de Kotick Tem alguém de Kotick se aproximando? Não, mas pode ter O que vai ser a cara de Kotick é padre quanto a isso? Aparentemente eles não querem Tá bom Reras devasta o Teodorf aqui, rapidão Posso libertar o Eastland para eles virarem meu vassalos Mas não vou fazer isso É uma facção do Império Beleza Essa aqui é a seguinte região Karakkad Trog devastou Com absoluta facilidade os vilarejos e a cidade dos humanos Sua horda de monstros itinerantes Deleitou-se ao pilhar os povoados dos humanos Arrogantes do Império Hoje a nobreza se esvai um pouco a cada dia O rei Trog estava feliz por saciar sua vontade de comer carne humana Repetindo a refeição diversas vezes Porém a coroa não estava em lugar nenhum Enquanto se divertia desmembrando os soldados capturados Para servidos como petisco Um desses nazarados indivíduos implorando por piedade Ele disse que um comboio de anões Partiu de Karakkad E foi visto nas redondezas Esse grupo estava supostamente carregando muitas riquezas Mas acima de tudo Entre as feridas da comitiva havia um senhor das runas Famoso por colecionar tesouros Sem dúvidas essa comitiva era um ótimo ponto de partida Para retomar as buscas pela coroa Trog engole o informante e cospe os ossos fora Antes de convocar uma tropa para marchar até o passo do pico Trog já teve de lidar com anões no passado E sabe que poderá descobrir o caminho tomado pela comitiva Ao saquear as terras deles Não muda Com beleza É o sub nível Vamos colocar um ponto aqui E agora qualquer coisa né Porque não tem mais onde colocar Então apanha aqui Sei lá Melhorar as copelobos Tá Deixa eu terminar de atacar o exército aqui né Porque não matou por completo Então Trog saia de acampar Ataca o exército do Mastin de novo. Vamos destruir porque senão vamos correr e querer recrutar mais né. Liberou até Skaven no reforço aqui, mas nem vou precisar de reforço. Em todo caso a gente ataca mesmo assim. Beleza, facção destruída, desafiantes do Mastin, drogue... Você já também tem ponto em tudo para colocar, vamos colocar aqui só por colocar. Aí em cima a gente não tem ponto em nada, talvez ainda dá para colocar aqui, então beleza. Calga Kill, vamos colocar para você, magia você já não tem mais nenhuma, então vamos colocar especialista. Para o Ragnar, ele ainda tem bastante ponto, põe aqui e aqui. Beleza, o exército do Corvo está chegando, onde é que ele está? Ele está meio longe, vou começar a ir para cima dele. Sotir, cadê você? Sotir, Sotir, aqui. Você deve devastar Migdal Von Galbrak. Talvez eu consiga libertar uma facção de orcs que tem aqui. Não, mas eu não vou subjulgar essa galera, então só devasta. A gente coloca aqui. Seu tiro vai para a carruagem. Coloca isso aqui. E aqui. E aqui. Aqui é o 2 da manutenção. Daqui a pouco a gente vai... Melhorar o seu exército. Os esquemes que se mexeram aqui aparentemente não fizeram nada. A galera aqui está... Opa, essa guardação aqui é interessante, devia ter visto isso antes para reconstruir, mas acho que vai ser meio tarde. Acho que tem um exército de orcs aqui do meu lado. Por guia das dúvidas eu vou recrutar um... O encursor negro aqui. Vou deixar ele dentro da cidade e ir recrutando umas unidades. Poderia já pegar esse titã aqui, né? Mas eu não fiz a caça dele ainda, então não seria justo. Vamos deixar a madrinha na guarnição aí. Aqui já melhorou a guarnição também. Aqui melhor isso aqui. Vamos deixar aqui construindo um mamute. Heros... Coloca 2 pontos em repor tropas para curar os exércitos mais rápido. E é isso. Vou ter que atacar a cara aqui e agarrar para liberar a facção de orcs que eu quero. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu vou desacelerar aqui para ver o que eles vão fazer. Provavelmente vai atacar. Exato. Só tem rapazes de novo. Tem uns orcs grandão agora. Um lança pedras. Mas acho que a gente ainda consegue segurar numa boa. E aí... Não mudou nada no mapa, não imagino. Vamos defender de novo então. Dessa vez contra o Grock e Crack Tuff. Começamos com 18 minutos de magia. Tá bom. O primeiro objetivo vai ser acertar os orcs grandão e os orcs selvagem que eles têm. Eu vou colocar minha galera um pouco para cá. Salteadores seguir aqui. Dois de cada lado. E o resto vai ser usado para flanquear. Então fica dois aqui. Dois aqui. Nosso mago aqui atrás. Troas aqui no meio. Para dar aquele suporte. Salteadores. Eu vou esconder vocês aqui atrás. Para vocês pegarem a catapulta deles para mim. Tá aqui no meio né. E lobos fiquem aqui. E vocês aqui atrás. Beleza. Vamos começar. Tomara que a gente consiga resistir a mais um ataque de orcs aí. Então os orcs selvagens. Dando uma dancinha clássica deles né. Que não pode faltar. Deveria ter um mod que faz todas as facetas dançarem como os orcs dançam assim. Vamos ver aqui por trás. Acho que os lobos eles não vão querer. Virem atrás da gente. Mas. Se vier quer que a gente seja mais rápido. A gente tem 92 e a gente tem 90. Talvez a gente seja mais rápido. Mas só esconder aqui. E atacar na melhor oportunidade. E aí. Nos escondemos. Então eles vão começar a vir para cima aqui de novo. A lança pedra deles já está atirando. Então vamos tomar alguns tiros de projéteis aí. Enquanto a gente espera. Vamos tomar um dano preocupante né. Mas é sempre chato. Os lobos deles já devem estar lá para frente. Então eu vou continuar aqui. Vindo. Para cima do lança pedrax. Como a gente seja só goblin que tem aqui né. Então a gente pode retocopilar eles por trás aqui sem nenhuma dificuldade. Então vamos virar um pouco de formação aqui. Porque tem uns lobos indo pela lateral. Junto com uma carruagem. E vamos posicionar aqui nossos arqueiros para mirar neles. Mirando essa pedra está sozinho. Então. Investida nele. Vai dar uma força ali. Trolls. Vocês também. A catapulta deles está quase correndo. Só vou ficar atento aqui. Porque. Está chegando uma infantaria de Ork Selvaz aqui. E eu realmente não quero que ela me atrapalhe. Tá. Escorreram. Então. Não precisamos me despreocupar. Por enquanto. Estrolls aqui também. Estrolls não. Estrolls não. Os lobos. Então vamos ficar de boa aqui. Só esperando eles. Bateram na ascendente frente. Ok. Então vocês já podem se jogar aqui no meio dos rapazes. Vocês vêm para cá. Franquear. Lobos vêm para cá. Vocês vêm para cá. Trolls se joguem aqui no meio. Abrir para cá. Eu sou delícia também. 시는kear aqui também. Deixa eu ver que magia eu tenho para conseguir me ajudar. Parece que reduz o dano da arma e a armadura da zumbada. Então é bem útil. Vocês que não estão brigando podem ir para cima, lobos vêm ajudar aqui, vocês vêm aqui, vocês vêm para cá e depois atacam aqui. Parasite espiritual no senhor deles. Vocês podem atirar atrás deles aqui. Os orques grandão devem estar brigando aqui no meio para estar mais difícil assim. É, eles estão aqui. Então vamos mirar no senhor que grandão, gente. Nossos troços correram, mas tudo bem, daqui a pouco eles voltam. Estão ganhando aqui do lado esquerdo. Lobos podem voltar aqui. Vem perseguir essa galera aqui. Vou usar vocês só para perseguição. Mais um parasite espiritual aqui no senhor deles. Planqueei todo mundo aqui atrás desses orques. É uma batalha brutal, né gente? Os dois lados tem unidades fortes. As nossas unidades não são tão boas nessa guarnição aqui, porque eu esqueci de melhorá-la para o máximo. Não achei que ia ser atacado aqui tão rápido. Esses aí já correram de vez. Estão vêm para cá. Com a certeza que a batalha está ganha para a gente. Mais uma vez conseguimos defender esses orques. Tem um monte de gente correndo aqui. A catapulta deles voltou lá para pegar a munição, então vamos mandar nossos globos lá pegar eles. Os salteadores aqui podem ir para cima deles também, porque estão tomando tiro da carruagem. Eu quero um grupo perseguindo cada unidade agora aí. De preferência, o general deles. Não quero que eles fiquem fortes. Aparentemente correu todo mundo, então vamos perseguir esse orque survivor. Nessa pedra só sobrou um golem, então os lobos podem perseguir aqui. Vou dar uma mini acelerada. Não preciso perseguir todo mundo, mas é só machucar o exército deles bastante. Principalmente o general deles. 40 orque survivor restante. Os orques grandão são os principais que eu quero matar. Deixa eu ver se eu encontro algum aqui. Rapaz, orque grandão aqui no meio. Tá. Então vocês atirem aqui. Vocês já estão perseguindo aí. Rapazes, normal né? Tem 17 vivos, ainda não vai sumir. O senhor deles morreu. Lobos, persigam aqui. Os 6 vêm para cá. Aí só tem 9, pode ir para o próximo grupo. Agora a gente pega eles de frente, joga eles nas outras unidades aqui. Vocês perseguem esse outro grupo de rapazes. Acelerar mais agora. Só de perseguição aqui, ver se as unidades já mataram muito. É uma missão de vocês. Só vou mandar eles perseguir essas duas aqui com a vida mais alta. E já tá bom. Lobos aqui, salteadores aqui. E vamos lá. Deixa eu fugir não, galera. Vocês estão chegando perto da linha ali. E eu quero eles mortos. O que é isso? Desistiram? De perseguir? Por que eles chegaram na linha, né? Tá bom. Deu para perseguir bastante gente. Estou acirrada. Beleza. Vamos sacrificar esses orques. Vocês merecem. Por causa de atacar a gente no mesmo lugar. O importante é que a gente matou o senhor do exército dele. Então ele não vai ganhar. Tanta experiência quanto ele deveria ganhar. Esse exército deveria ter sumido. Agora que o exército dele não tem. Cuidado de unidades. Necessárias para manter o exército do. Auxiliar e do O. Mas parece que não sumiu. Acelerar aqui. Em Coti que eu dou uma pau. Uma desacelerada. Só para ver se eles vão querer me atacar. Porque... A situação ali está perigosa. Mas quando chegar a correras ali para atacar os orques. Eu já... Vou para cima do Vortex também. Tá. Eles não vão para cima de mim. Se não vão ficar só andando entre as cidades ali. E o bom é que aqui tem bastante povoado de costas. Então eu posso pegar a maioria. O meu scalpelou. Vou continuar descendo até aqui. Eles não tem exército nenhum. Ou não tem exército nenhum. Então eu acho que eles não vão correr né. Só quero... Eliminar a facção de novo. É, não vão correr. Ótimo. Acho que eles ainda vão conseguir recuar uma vez né. Maravilha. Então eu vou atacar de novo. Sem problema. Não tem alguma coisa ali. Atributos. Deixa eu ver. Espera aí. É... Cadê? Atributos... Aqui. Julgado e Executado. Algumas vezes o caçador se torna caça. Derrotou o Alberich Von Carden. Em relações diplomáticas mais simples contra os vampiros. E a habilidade... O... Anel Branco de Tempo Hoff. Aumenta a armadura e defesa corpo a corpo. Coloca o lobo das unidades em volta. É bom. Então vem pra cá Heros. Já vai recuperando seu exército aí na província dos Orcs. Ahn... Se você não tem ponto... Tem nada pra colocar agora? Então coloca aqui ainda. Vamos buscar o lobo. Coloca... Aqui no skill dump. Aqui. Coloca isso aqui. Divina a maior tensão. Construa esse aqui. Kiss leve. Põe um desse aqui. Construa um desse aqui. A nossa esquerda está se pechando aí. Não sei o que eles estão fazendo. Mas eles estão se pechando. Marimburgo continua aí com as suas construções. Muito louca. Coloca pra você agora vampirismo. E... Aqui. Acho que vou colocar você no campo de torneio do caos aqui pra montar um mini exército. Talvez. Não que a gente esteja precisando agora. Bom... Sei que assim que a gente terminar de construir aqui nossos guardações a gente vai conseguir tranquilamente brigar com ele. Então... Deixa eu ver o que eu posso escrutar aqui por enquanto. É interessante ter... Bom... Esse cara aqui tem uma toquinha de lobo. Então eu quero montar um exército focado nos scalpel lobos. Vai ser interessante. Mas vamos pegar os de armadura. São um pouquinho melhores. E quando eu terminar essa construção aqui a gente vai ter uma guarnição de Guerreiros Femir. Vai ficar extremamente roubado. Posso recrutar Guerreiro Femir pro exército do... Do Helos. Desafiante do Corvo. Pra onde você está indo me encontrar? Acho que você vai dar a volta mais longa. Então vamos vir pra cá. Melhor isso aqui. Melhor isso aqui. Melhor isso aqui. Gastar o dinheiro que a gente tem aí. Aqui construí um desse de reduzir a manutenção também. Não precisamos construir nada pra recrutar aí. A intenção agora é recrutar perto dos lugares que a gente está atacando. Senão vai ficar ruim pra gente. Acho que é só isso. Quero pelo menos tentar enfrentar o campeão do Corvo nessa parte. Nem sei se de me mover ou sou tiro. Os homiesfera quer atacar os Von Karsten. Eu não vou ajudar. Deixa os Von Karsten se virarem. Porque os homiesfera estão me ajudando. Não tem porque ajudar meus vassalos que estão participando na corrupção vampírica. Se não é a corrupção que eu uso. Eles só são meus vassalos mesmo pra me dar dinheiro. O que acontece com eles eu não estou nem aí. A menos que realmente seja uma facção que eu queira destruir. Aí tudo bem eu ajudar. O exército desapareceu pelo vistas. Do jeito que ele tinha que ter desaparecido. Porque quando você está com os orcos ou os homiesfera. Se você faz uma mana do Lulante ou um A. Se você tiver menos de 17 unidades no seu exército. O exército auxiliar vai subir. Então você tem que bater no exército principal. Para depois não ter que lutar com o outro. Ele com certeza deve estar mais forte. do último growers. Saques de Marimburgo e devassal COVID- do seguinte povoado de Ehこうhart. Estou trabalhando nesse jogo, então pega mais um desse aqui de armadura e pega dois desses lobos polares aqui, porque é um exército focado nos lobos Continuando ali para Elheart, nosso Firmly aqui, vamos colocar para ele aterramento e a minha talha de Okan O Kihara ignora, só tiro e vou trazer você aqui para baixo para atacar o clã Grunt Embora o clã Grunt com certeza tenha um exército maior que o seu, então vamos vir aqui para o castelo do Gengenhoff recuperar seu exército e depois a gente se preocupa com isso Agora está em uma carruagem de responsa Vamos ver se os Vongkars vão sobreviver para não morrer por uma esfera de bobeira Vamos ver se vocês estão vindo daqui mesmo, então vamos continuar nesse caminho Construindo esse aqui para reduzir a manutenção, aqui também, daqui a pouco a gente vai tendo uma manutenção praticamente zero para reduzir Aqui também eu vou construir, aqui eu vou melhorar para construir isso, aqui eu vou melhorar a guarnição, aqui é isso aqui Aqui, aqui eu vou construir O que é isso aqui? Não, não é isso aqui Entrando aqui Tá vendo aqui Like aqui Elas vão cair e não estão se dando muito bem não A Zag está dando fora para abrir armes e anões Pelo menos é o que parece Desacelerei muito antes porque eu quero ver o que essa facção vai fazer Mas não fizeram nada então acelera de novo Já tem dois vassalos brigando com os homensferas Podia pensar um pouquinho e atacar junto mas Eles não estão se ajudando Mais malas do lance, ventos da dor Vento de magia iniciais mais 20 para todo mundo Continua descendo aqui, eu quero ver como é que está o deserto Vamos com a saída do Bakinghof Agora o exército do incursor negro deve estar pronto para uma briga Acho que vou recrutar mais uns Escalpelobos aqui Deixa eu ver Agora vamos pegar dois do normal E... Mais um desse lobo aqui Ou pego outro de armadura, melhor né Se pegar a maltenção desse exército aqui vai para o espaço Mas... Heros que deu você Vamos chegando em Eohart Se bem que se eu recrutasse os unidades minha economia vai embora né Então eu vou trazer Então eu vou trazer o Garmier aqui E depois eu vou atacar esse exército aqui E depois eu vou atacar esse exército aqui Vamos ver se... Ele vai ser chamado pela emboscada O que acontece... Não sei Se der certo a emboscada Ia ser bem bacana O rito da intriga Os contos vampiros performaram o rito da intriga Agora agentes Slamian movem-se para qualquer um que se negocia com essa facção e espalha sua influência ainda mais Deve ser um rito para espalhar corrupção com agentes de vampiros Deve ser um rito para espalhar corrupção com agentes de vampiros Deve ser um rito para espalhar corrupção com agentes de vampiros Sudberto da Chama Encontramos Sudberto da Chama Da facção laionese violando os arredores de Norden Fique atento Eu estou atento O que você quer ver? O que você quer ver? Você quer que eu pare ou você participare guerras com os vampiros? 200 não é nada Sinta-se à vontade para aniquilar eles para mim Vamos lá Já estamos trabalhando Desculpa Por favor Espiral 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 Aparentemente a emboscada não deu certo, mas a gente foi atacado aqui, o exército é praticamente igual ao do outro, acho que é totalmente igual na real, então vamos salvar aqui e bora lá. Começamos com 30 eventos de magia, tá ótimo, eu acho que nem vou esperar para ir para cima desde que da última vez foi tão fácil que eu acho que eu já vou me jogá-la, então vocês quem aqui talvez eu até perca porque estou muito confiante depois da primeira batalha contra o outro campeão Mas vamos ver o que vai dar, lobos aqui, trolls aqui, drog, ragnar, mago, scalpelobos aqui atrás Tá todo mundo menos o Cygor, vocês vêm brigar aqui, vocês vêm brigar aqui, ragnar vem ajudar aqui Na verdade se joga ali nos outros cavaleiros do caos, você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, aqui e aqui Deixa os drog brigar com guer do caos aí, caçadores aqui, drog, general deles, nosso mago só se aproximar Lobos aqui, scalpelobos, venho brigar com... Estou indo agora! Vamos ver a magia ali já, acho que tem alcance, duas então, acho que tem alcance também Vamos destruir esse canhão aí se quiser, e lá Bola de fogo, drog, ovão que você escolhe Você espera o gigante chegar perto aí Deixe a galera brigar aqui Deixe a galera brigar Slow motion rápido, Cygor Jogue uma pedra aqui Que é onde está a zona Lobos Um em cada aqui, igual a outra vez Drog, cadê o general deles Tá aqui Vou ligar um bônus de deverança pra galera aí Joga um vômito aqui nesse lado Joga um vômito aqui nesse lado Só rumi também, não fica pensando não Pensou muito, deixa eu ver Vem brigar aqui, Ragnar Oh, droga Ragnar tá aí no meio Nosso mago já pode jogar mais uma magia dessa vez aqui Deixa eu ver se dá pra lançar ela Deixa eu ver se dá pra lançar ela Então vamos fazer isso Aqui E um debuff pra todo mundo que tá aqui E um debuff pra todo mundo que tá aqui A utilidade deles derreteu horrível a magia Escalpelobos podem brigar com esse gigante do causa Saigur também vem brigar com ele Saigur também vem brigar com ele Então ele tá ali arrebentando O senhor deles Guerreiros do Caos mortas Guerreiros do Caos apanhando capas Orlores O que é isso? Estou morto, já morreu, acho que está morto. Vem aqui pegar o gigante deles agora, esses trozos aqui recuam, estão morrendo. Correram, perseguem aqui, vocês se persigam ali, vocês aqui, os cálculos persigam o gigante deles aí, trozos aqui. O que vai matar o campeão do Corvo é o Ragnar, pelo menos. É o Ragnar que matou, desculpa aí, troca, mas essa vez não foi você. Vamos dar uma acelerada aqui, deixar as unidades perseguir quem tem que ser perseguido. Vocês vêm para cá agora, escape lobos. Ali já vão chegar na linha, então não adianta fazer nada, vamos vir aqui para baixo. Os outros lobos pegam o outro grupo aqui. Não, não para de perseguir, ainda não estou na linha, não brinca comigo. É bom nessa parte perseguir porque as unidades ganham bastante experiência, embora o nosso exército inteiro já está no nível máximo que ele poderia estar. Vamos mudar os dois lobos agora aqui, porque o outro dizimou o outro grupo ali já. Falta 15, um grupo de escolhidos, é bom a gente se livrar dele mesmo. Dessa vez a gente apanha um pouquinho mais. E aí está de boa. Ninguém morreu por completo de novo. Falta acirrada. Vamos sacrificar os cusineiros. E aí precisaria atacar o exército de Jailhart. Espera aí, deixa eu ler do Corvo. O campeão do Corvo, Ludwig, foi invocado pelo mestre dele. Vocês ofenderam ou mostrar a fidelidade aos outros? Ahn... Esse aqui é o mesmo texto do outro. É. Espera aí. Os desaparecidos, a população de os povos povoados está sumindo gradativamente. A noite em que guetos ou distritos inteiros são abandonados. É uma única pista deixada para os cidadãos que restam. Um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo. Ok. Abdutor, você, meu amor, vale uma fortuna. Sim, de fato. Pedi o resgate pelos prisioneiros após as batalhas várias vezes. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim. Esse é um conceito estranho por aqui. Ok. Vamos ver aqui. O desafiante final vence a seguinte batalha. O desafiante da águia. O inconstante deus águia conhece cada ínfima semente de ódio no coração dos homens. Assim como conhece o destino final de cada estrela nos cosmos. Seus planos são enormes e complexos, duram incontáveis eras e parecem inexplicáveis e contraditórios nos olhos imortais. Após observar obliterar os outros campeões dos deuses, o deus águia se retorce de desgosto diante da sua rejeição. E põe mais um plano em prática. O desafiante final. O campeão do deus águia está pronto para a batalha. Caraca, o exército dele é tudo isso aqui. E ainda tem reforços. Vai ser interessante. A partícula deles atacar a gente aqui a gente pode atacar de volta. Porque a gente tem o alcance 100%. E aí a gente já pega o exército completamente machucado e nem precisa lutar. E fora que quando chega do seu turno seu exército foi curado pela reposição. Ok, tchau para você. Mais sacrifícios. Desafiante do corvo destruído. A partir do outro lado Vou só deixar o exército do tecó que se curar e no próximo turno a gente já vai atacar essa galera aí no desafiante final. Vou fazer isso nesse vídeo para no próximo já poder me juntar ao Archeon. Então vamos vir até aqui, agora é a chance de você escorrer galera, que o Heros chegou. O deserto está aqui em baixo e possivelmente vai tentar atacar a gente, mas as nossas guarnições aqui estão enormes. Achei que era o feiticeiro bugado que a gente tinha subido de level, mas não. Então vou colocar aqui e aqui. Seu tiro, quero você desde o castrado aqui em Hof. A gente pode recrutar umas unidades aqui, mas ainda não farei isso porque minha renda ainda não está muito boa para manter outro exército. Melhor isso aqui, melhor isso aqui, construímos isso aqui. Aqui vamos construir isso aqui para reduzir a manutenção, isso aqui para ganhar renda, isso aqui. E agora acho bom juntar o dinheiro porque com certeza vou precisar para me teleportar para a batalha final. FACÇÃO ENCONTRADA TRIBO TACAPOÇOS Então tá bom. Ainda não sei onde tem contos vampiros. As cidades que eles tinham para mim, os orcos eles pegaram tudo das montanhas. Não estou vendo mais nenhuma. Os anões de caras da caraca ali pelo visto não conseguiam expandir nada porque eles só estão com a cidade principal deles. Já vou até pedir desculpa antecipada desse vídeo demorar para subir porque como ele está maior que o normal ele vai demorar mais para subir. Acontece. 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 se a gente tivesse seguido o Deus da Águia. Mas então vamos salvar aqui e bora lá para a batalha final. Isso aí Trolls. Vamos mostrar para eles quem é o verdadeiro campeão dos deuses do escuro. Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, Ragnar aqui no meio, Trolls aqui, Trolls aqui, Scalpel Lobos aqui, Cyborg aqui, Lobos aqui na esquerda, Caçador de Águia no meio. Todo mundo que não é o Cyborg, Grupo 2. O fantoche da Águia foi favorecido pela mestra dele, atacá-la é inútil pelo menos por hora. Beleza. A gente ataca o resto, não tem problema. O Cyborg pode vir aqui e jogar pedra em alguém. Eles são só guerreiros do caos, não tem nenhum escolhido, então joga em qualquer coisa. E esse totem mega bizarro, que é o que está favorecendo a nós. Joga uma pedra aqui, se desce. Eles estão preocupados com os meus lobos ali. É, realmente eles não estão tomando dano nenhum. Ah, tem uns escolhidos aqui, vamos acertar eles então. Vamos pausar aqui rapidamente, vocês vão vir brigar aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, 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 aqui. Meus 3 caçadores de azagar, não adianta vocês mirarem no cara ali agora, então mira nesses outros dragões aqui. Então os trolls que eu mandei todo mundo atacar, não, vocês não, então não vem pra cá. Vocês aqui. Trog vem aqui no meio, Ragnar aqui. Nosso mago pode jogar uns cach... não, joga esse aqui primeiro, que tem um alcance maior. E bora. Agora eu acho que eu mandei todo mundo atacar. Agora eu acho que eu mandei todo mundo atacar. Ok, magia, vamos jogar os cachorros aqui na frente um pouco. Ok, agora os nossos slowdowns passam aqui pra trás. Na verdade eles slowdowns são pra gente ver que é a bagunça né? Com atenção. Aqui está o senhor campeão da águia, que é um demônio da transformação, igual ao Sartorael, uns objetos aqui andando sem cabeça, por bug de textura, sei lá porquê. Eu já mandei atacar, então não vou me preocupar. Lobos já estão conseguindo passar aqui para trás, ótimo. A gente tem que derrubar esse senhor da transformação o quanto antes, assim que possível, mas por enquanto a gente não consegue dar dano nele, então não compensa gastar munição. Os frontaliers estão chegando ainda, enquanto isso nossos monstros vão segurar a linha de frente aí. Troca aqui, vamos jogar um buff na galera aí, esse também tem magia, mas a nossa é mais forte. Na verdade eu quero usar essa aqui, mas eu preciso de 9 né. Ok então, vamos só guardar e chegar com 9 ventos de magia aí. Ok, 9 ventos de magia, vamos usar aqui agora. Lobos vem aqui pegar o canhão dos infernos. Aparentemente o senhor deles a gente está tomando dano. Só vou tirar o Ragnar daqui porque ele não consegue brigar com esse cara. Vou deixar o Troca sumir. Vocês aqui que são anti-grandes vão perseguir os Trolls, o resto vem aqui brigar com muitas unidades. Os Trolls estão sofrendo um pouquinho aqui desse lado, vou dar uma recuada com eles. Mesmo eles estando favorecidos e quase não tomando dano, a gente está conseguindo dar dano nele. O canhão dos infernos já era, vou dar uma flanqueada nessa galera aqui. Ou melhor, vai perseguir o resto. Vem dar uma ajuda aqui gente, porque os Trolls estão apanhando horrores. Deixa o Ragnar se virar um pouquinho aí. A plantaria vem ajudar aqui, com esses escolhidos. Uma esfera estendendo no combate para ajudar o campeão inimigo. Não está bom. A gente persegue o que está aqui no campo de batalha. O Sr. Mestre fala com você e a voz trundosa dele ressoa na sua cabeça. A proteção do seu inimigo você desfez. Mate-o agora. Tô fazendo isso o jogo. Agner sai daí, senão só vai morrer. Obviamente que morrendo nessa batalha não seria desonra nenhuma, acho que você já lutou tantos para a gente. O Sr. Mestre está tentando combater o combate para reforçar o campeão inimigo. Rapaz... O passarinho deles aqui já está quase morrendo. Vamos juntar as fantarias todas aqui. O Sr. Mestre está morto. Não tem tantas unidades assim para a gente brigar. A maioria é tudo arpia, não é muito forte. O problema vai ser só ali os seguidores de Norsk. Tem dois mamutes. Não vai atrapalhar tanto, mas ainda assim são mamutes. Com certeza com certeza não tem chance de brigar com a gente. Vamos mandar uns trocos aqui batendo esse cara aqui. Batendo os homens sérios primeiro, depois não preocupo com os mamutes. Os minotauros aqui, achei que era aquele do caos, são os minotauros. Os lobos são antigrandes, pelo menos um deles, então com certeza não tem chance de bater na gente. As arpias também já era. O Sr. Deus correu, não precisamos me perseguir, afinal é uma batalha de busca e a gente não vai lutar com eles de novo. Basta vencer para provar que a gente é mais forte. Agora meus queridos. Opa, sem querer eu coloquei você do outro lado, sei lá porque. Você vem para cá. Você vem aqui, você vem aqui, você vem aqui. Você vem aqui, você vem aqui. Você vem na galança aqui. Você vem na galança aqui. Saigro vem brigar aqui. Dois trolls aqui. Escapulamos aqui. Trogue aqui. Agner fica quietinho aí porque você já apanha bastante. É, eu tirei lanças aí nos salteadores desde que o mamute a gente mata. São dois mamutes ferozes ainda e o general deles nem carruagem nem mamute tem ainda. Isso é super fácil. Bola de fogo nele, Trogue. Vamos ver aí. Vamos ver um bom momento. Vamos esperar as nossas unidades chegar. Enquanto isso você vem perseguir os salteadores. Um momento... Vai ajudar aqui agora. Seja agora... Um bom de liderança para todo mundo aí. Mas os Mammoths quase não tem liderança, então eles vão correr muito fácil E agora a gente é o campeão supremo do caos, tirando o Arkham que vai vir agora Caveiras para o touro de caveira A gente vai pegar essa galera aqui ainda, vou só dar uma acelerada aqui A batalha praticamente já tá ganha pra gente E vitória Vitória acirrada Beleza, vamos sacrificar o último campeão aí dos Teusas O chamado do Escolhido Eterno O seu rastro de destruição deixou marcas na terra, no povo e nas tribos Chamando atenção não somente dos deuses profanos, mas do maior devoto deles O Escolhido Eterno exigiu sua presença, pois ele precisa de um senhor da guerra e pede Para você lutar ao lado dele na guerra vindoura Seus exércitos marcharão ao lado das legiões dele, causando devastação nos reinos do sul Pois as recompensas são tentadoras Contudo, o tamanho da destruição será atribuído ao Escolhido Eterno Forjar um rastro de devastação por conta própria É o caminho mais rápido para a demonência Mesmo correndo o risco de despertar a ira de Arkham Um pacto de sangue e almas Uma escolha sensata, é melhor fazer parte da grande invasão E do tarolado do Escolhido Eterno Do que ser massacrado antes mesmo do começo da batalha Seguidor do Escolhido Eterno Ou rejeitar o rei dos três olhos Se o fim dos tempos chegar, que você seja o arauto Por que servir a este tolo mimado? Regite essa oferta e ignore a ira dele E a gente ganha isso aqui Eu pedi e perguntei para vocês Vocês votaram, então eu vou ajudar o Arkham A gente vai ganhar o bônus de liderança Reposição, ordem pública e corrupção do caos Para todos os personagens Você pode sentir isso? Do norte vem E eu vou ajudar vocês Eu vou ajudar vocês O que é isso? Quem tem que trazer a avião? Há um lado O que é que é que é que é que O que é que é que Eu sou digo O que é campeão? Vassalos se parou, não posso ter vassalos? O que aconteceu com os meus vassalos? Poxa, não posso ter nenhum vassalo? O que aconteceu? Porque eu estou em guerra com todo mundo agora? Será que é isso? Deixa eu ver, eu estou em guerra com todo mundo? É... com quase todo mundo Poxa, sério que eu vou perder meus vassalos? Fiquei triste agora, hein? Ah, tá bom, né? Fos tentado, tenho que ser mais vassalos de novo Então gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkion Que a invasão de verdade vai começar agora E tchau!